Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto do Conselho Regional de Farmácia, que promove um evento para o lançamento do Guia do Farmacêutico do SUS. Nós vamos contar um pouquinho dessa história para os senhores e para as senhoras. Fiquem conosco. O Juliano da Rocha, que está aqui comigo, farmacêutico, presidente do Conselho Regional de Farmácia, está muito feliz porque esta tarde está sendo apresentado, não é, Juliano? O Guia do Farmacêutico do SUS, uma iniciativa do Conselho, os farmacêuticos aqui presentes realmente estão muito satisfeitos com o que estão vendo, e isso aqui agora vai ganhar o Rio Grande do Sul. Com certeza, né, Diego? Nós estamos muito felizes com essa conquista do Conselho Regional de Farmácia, foi um trabalho árduo da nossa Comissão de Farmacêuticos do SUS de dois anos, porque é uma... a farmácia pública, a farmácia que a gente chama farmácia do SUS, ela tem mudanças diárias, mudanças mensais, anuais e assim por diante. Então, fazer um guia para que o profissional farmacêutico que está chegando ao mercado de trabalho no sistema único de saúde, do sistema público, tenha de onde se basear para fazer um bom trabalho em cada um dos municípios do nosso estado, né, é muito difícil, né. Eu me lembro, eu que sou do SUS, né, trabalhei agora até já em fevereiro na Prefeitura de Porto Alegre, como coordenador de assistência farmacêutica, né, eu comecei no sistema único de saúde em 1994, né, na época da antiga SEMI. A SEMI, para te ter uma ideia, no inverno ela mandava remédio para piolho e no verão ela mandava medicamento para inverno. Que coisa, não tinha guia, não tinha nada. Não tinha nada, né, era impressionante. E mandava os medicamentos de inverno no verão com vencimento de três meses. Então, quando chegava o nosso inverno aqui, já tinha vencido medicamento. Era um caos. Houve uma grande evolução durante esse tempo, houve um grande processo de construção pelo Ministério da Saúde em relação ao Sistema Único de Saúde, né, em relação à farmácia do Sistema Único de Saúde. Nós temos que ainda avançar muito, né, e o objetivo desse guia é que esse avanço comece definitivamente no Rio Grande do Sul. Nós temos ainda uma precariedade no Rio Grande do Sul em termos de assistência farmacêutica. Infelizmente, né, alguns órgãos, como a FAMURS, ainda não entendem a importância do farmacêutico. E esse guia vem para isso, para ajudá-los a entender que o farmacêutico é um profissional dentro do sistema Único, dentro do sistema de saúde daquela secretaria de saúde, daquele município, né, é importante porque ele não é um profissional que se paga. Ele é um profissional que, ao invés de gerar custos ao erário público, ele vai se pagar. Eu tenho como exemplo, por exemplo, relatos de prefeituras do interior do estado que faziam o seguinte. Ah, eu não tenho verba, Juliano, para contratar um farmacêutico. Aqui é uma prefeitura pequena. O que nós fizemos? Em Santa Maria, junto com o Ministério Público, fizemos um termo de ajustamento de conduta. Então, permitimos que três municípios contratassem um farmacêutico, para que esse farmacêutico ficasse dez horas por semana em cada um desses municípios. Bom, isso aí é razoável, né? E o que acabou acontecendo? Cada renovação que nós íamos, o município disse assim, olha, o farmacêutico aquele eu contratei só para mim agora. É claro, depois que eles viram os benefícios, né? Eu contratei só para mim agora. Aí os outros falaram, mas eu ainda não tenho condições de ter. Não, não, então tá, ficam vocês dois com o farmacêutico aí, contratavam 20 horas cada um dos municípios, para fazer um ajuste. É assim que a gente procura fazer. Quando eu iniciei minha gestão aqui, Diego, nós tínhamos 32 municípios de 496, com farmacêutico, com assistência farmacêutica. Só? Só. 32, por incrível que pareça. Nós éramos, em termos percentuais, o pior estado da nação em termos de assistência farmacêutica. E agora, como é que tá? Nós estamos com 286 municípios já, né? Isso em quatro anos, né? É um crescimento, ainda faltam 210. E esse é um trabalho que a gente tá mostrando construir. E infelizmente ainda tem prefeituras que não entendem isso. Entram na justiça contra o conselho, o juiz ainda diz, não, não é a farmácia, é um dispensário de medicamento, não tem que ter controle de farmacêutica e tal. E é pra isso que o guia vai servir. Nós vamos procurar esses prefeitos, vamos mostrar o guia, vamos buscar ajuda do Ministério Público, pra que o Ministério Público faça esse trabalho também com esses municípios. E vamos ver se o Rio Grande do Sul passa a pontear, então, a assistência farmacêutica no país. Essa é a nossa ideia, esse é o trabalho que a gente tá fazendo. Olha, fica o convite pros senhores e pras senhoras, sobretudo os farmacêuticos, né? O guia do farmacêutico no SUS está à disposição de todos aqui no Conselho Regional de Farmácia. Eu conversei, fui recebido pelo presidente, doutor Juliano da Rocha. Prazer te reencontrar, Juliano. Prazer é meu, Diego. Estou à disposição e sempre que a gente procurar esse trabalho, né, esse trabalho de divulgação, não só, como tu disseste, pros farmacêuticos, mas pra toda a sociedade, pode ter certeza que nós vamos procurar o teu canal de comunicação. Muito obrigado. 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 Bem, este guia que os senhores e as senhoras estão vendo é o Guia do Farmacêutico, um sistema único de saúde, no SUS. Foi montada uma comissão assessora de farmacêuticos do SUS, presidida pela doutora Maria Jovelina dos Santos, que está aqui comigo nesta tarde aqui no Conselho Regional de Farmácias, pra nos contar um pouco dessa iniciativa, que é uma iniciativa importante. Prazer te ter comigo, Maria Jovelina. Igualmente, da mesma forma. Ser recebido aqui no teu conselho, né? Obrigada pela imprensa estar presente. Isso é importante pra nós, né, pros farmacêuticos estar realmente bem aderido, né, à sociedade, que a nossa função é dar assistência total e integral à população. Nós estamos falando de uma, evidente, de uma profissão importantíssima, né, e que em determinado segmento lida diretamente com saúde. Hoje nós temos uma regra da necessidade do farmacêutico presente nos estabelecimentos que vendem medicamentos, e, portanto, está aí a importância, né. Quero que tu me digas como é que surgiu a iniciativa, a ideia deste Guia do Farmacêutico. A assistência farmacêutica no SUS, ela existe já há uns 26, 30 anos, e existem documentações, legislações inúmeras, e nós precisávamos sintetizá-las, né, e criar uma ferramenta acessível aos novos farmacêuticos que estão entrando no serviço público. Então, a nossa proposta da comissão, dos seus membros, nós temos em torno de, mais ou menos, dois anos que nós estamos laborando, pensando nisso, né. Como foi complexo esse trabalho, para poder inserir vários documentos nessa cartilha. Essa cartilha contempla a política nacional de medicamentos, a assistência farmacêutica, nós comentamos a assistência farmacêutica, o que ela é, como ela se coloca, o ciclo da assistência farmacêutica, principalmente, que é o ponto crucial da nossa profissão no SUS. O que é o ciclo? O ciclo começa com a seleção do medicamento, com a programação, com a aquisição, com o armazenamento desse medicamento, com a dispensação e com o seu uso racional. E a nossa sociedade hoje, nós incluídos nela, achamos de suma importância a reorganização dos serviços, pensando justamente no acesso da população aos medicamentos essenciais e o seu uso racional. Então, o farmacêutico, além de ser uma obrigação, nós não queremos ser obrigatórios, nós queremos que a sociedade nos exija nada, porque realmente nós somos os profissionais capacitados e qualificados para atender essa população. Cumprimentos pelo trabalho, viu. Obrigada. Obrigada.